Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Metal Slug Tactics e vamos dar continuidade aqui então agora vamos para a área da medalha aqui vamos ver o que que essa medalha dá de fato né porque ainda não peguei nenhuma até agora é objetivo proteja a tenda de Margaret por cinco turnos mantenha a barraca em 15 de vida ou acima tá bom temos um objetivo de proteção né aqui é proteger então é defesa de torre agora e tá só pode perder 10 de vida e aqui é para recarregar não não preciso de fato dessa segunda tá recarregar sempre é bom mas não para mim não vai fazer muita diferença não eu não preciso passar cinco turnos aqui acho que vai ser um pouco demorado se eu ficar enrolando né então vamos e o que é a barraca e essa é a barraca essa barraca Nossa ela tá no meio de tudo mano tá vou espalhar um pouco minha galera e para ver se eu consigo alguns ataques aqui eu consigo tá 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 esse aqui eu consigo matar já de cara e esse aqui eu consigo três ataques né é aqui e aqui e começar eu não sou muito a favor não desse negócio de turno aliado e turno inimigo viu em jogos de tática assim eu prefiro que cada personagem tem a sua velocidade tá aí algo e pode chegar situações em que um personagem ele ataque duas vezes antes de um outro personagem que é muito lento eu sou muito mais a favor desse estilo de jogo de tática né eu não gosto muito desse negócio de um turno de uma vez de cada um não é muito minha praia não e vamos tá vamos lá eu consigo chegar até aqui pegar o máximo de pontos de vida de adrenalina e esquiva até aqui mas não sei se é uma boa ideia eu vim para cá porque aqui eu mato esse cara de uma vez ó e ainda pego é prefiro aqui ó eu consigo atirar nesse aqui junto com o tarma aqui ó e ele pega o máximo esse cara aqui já morre e aí eu mato aquele outro e com a eri eu salvo o véio e talvez acerta aquele cara lá em cima deixa eu ver não era um pro lado ainda é que eu realmente queria salvar o véio é mais simples de space 5 moedas e outro velho lá em cima para salvar é ela vai ficar no no salvamento é porque é que eu perco completamente né ação e depois de salvar o véio eu posso me movimentar acho que não não sei se vai valer a pena eu consigo atacar aqui droga hein tá vamos salvar o véio logo vai pronto de nada eu me movimento para aquele local não né não tá bom ai eu soltei a estilo a me movimento boa boa usei como movimentação a mata esse cabra acho que com a que o normal já mata, já mata, sincronizadinho, perfeito, boa, aí agora ela finaliza esse maluco aqui com 6 de dano e tá protegida, será que eles focam na cabana, todo mundo atacou, encerra o turno, vamos ver se eles focam na cabana, hum, não atacou, não atacou, não atacou, a gente tem que ver qual que é a dificuldade maior do jogo né, tem que terminar primeiro acho que o jogo no modo normal para liberar as outras dificuldades, opa apareceu mais gente aí, pelas costas não pô, se eu consigo me movimentar lá para cima, eu ganho 4 de adrenalina, talvez eu consiga salvar o velho, será, subo aqui, ganho 4, ah, mas é 6 de adrenalina, então eu não conseguiria chegar em uma só mesmo, isso aqui eu acho que é para pular lá para cima viu, quer ver, vamos ver, cobre aqui, desce aqui, e daqui, aqui, ah, eu posso pular para qualquer lugar dessa distância aqui ó, interessante, quanto de dano eu dou nesse cara, 2 de dano tá bom, tá bom porque no próximo turno, não, acho que não hein, é, eu posso pular lá para cima depois, será que eu consigo pular depois de causar esse dano, acho que não, mas tudo bem, beleza, 2 de dano, vamos ver, pulo sim ó, consigo sim ó, vou lá para cima agora, e salvo velho ainda, e ainda salvo velho, cara, eu cheio das ações mano, rolou 20 do dado, fácil, tá, agora vocês dois vão brincar, hum, ele acerta os dois, pior que ela vai ficar atrás, ela não vai conseguir fazer o, se eu conseguisse colocar ele aqui seria perfeito ó, eu consigo gerar mais 4 de adenalina, eu precisava gerar mais 6, porque eu conseguiria usar minhas duas skills, ah, droga, aqui eu consigo acertar os dois, tá bom, tá bom, vou vir para cá com ele, e aí eu venho para cá parar com ela, certo, e aí eu consigo matar os dois, mas é que ela vai tomar o dano, quanto de esquiva ela tá, ela tá com 2, deixa eu ver, ela vai tomar 3 de dano ainda, vai sincronizar, só que depois ele não sincroniza né, porque ela não sincroniza com arma especial, não, não gostei disso aqui não, não gostei que ela vai tomar muito dano, tem essa aqui que sincroniza, é, essa aqui é melhor, se eu pular para cá, caramba, pega uma área, ah, mas eu também dou dano na cabana, pulando para cá, é que é fraco por enquanto né, essa daqui seria perfeita, que eu atravessaria os dois, eu também posso usar essa skill como movimentação, peraí então, ai mano, que saco né, eu teria que ir para cá, eu teria que usar essa skill para me movimentar, aí eu gastaria 6, aí fica zerado e eu não vou ter 6 depois de adrenalina para usar essa aqui, e aqui nessa posição aqui, eu não consigo sincronizar o próximo ataque dele, que ele não tem ataque a distância, tá vendo, esse é o problema do Tarman, o ataque comum dele não é a distância, tá, tem mais alguma coisa para ela salvar aqui em cima? Não, ela já fez todas as ações dela, isso que é demais também né Marcelo? Ah, vamos lá, eu acho que sincroniza uma vez com ataque especial, não sincroniza? Eu acho que sincroniza viu, vou colocar ele aqui, ó, se eu mirar aqui, tá vendo, ela não vai sincronizar, porque ela está atrás dele e ela tem um ataque em linha reta, se ela vier para cá e atacar aqui, ele não sincroniza, ó, se eu atacar com essa aqui, também não sincroniza, se eu mudar ele de posição para lá, quanto de dano tem isso aqui? Tem 6 de dano, esse tem 9, ah, esse tem 9 de dano, vai dar na mesma de qualquer maneira, é, me coloquei em uma situação ruim, é que eu não quero também que eles cheguem na cabana, tá, se eu vier para cá, eu consigo dar 6 de dano nesse maluco aqui, só que ele está completamente desprotegido, ó, tá, vem para cá, vamos fazer o que eu ia fazer lá no começo, se eu usar essa habilidade aqui, eu recebo uma ação bônus, vou colocar o escudo em mim, vou gastar 5 de adrenalina, e depois eu ainda consigo matar o cara, vamos ver, vamos usar, vai, tá, ok, proteção e entusiasmo, então eu ganho mais movimento com entusiasmo, agora que eu estou cheio de vida, vamos dar esse dano aqui, proteção, sincronizou, ok, os dois ficaram marcados, está com raiva, não é marcado não, é raiva, está escrito até em inglês, nem traduziram, raiva inativa, não traduziram, tá, ah, eu não sabia que a metralhadora, depois que tirava a vida do cara, espera aí, ela é dividida em quantos tiros, ela dá 2 de dano com 3 acertos, então ela dá 2, 2 e 2, não sabia disso, putz, deu bom, deu muito bom, aí, quando mata o cara, o dano continua saindo, pô, eu todo preocupado, agora eu sei de mais uma, perfeito, vai mano, vai atirar não, olha aí, atirou na minha cabana, filha da mãe, vai atirar na cabana não, não, vai sim, se perder mais 2 de vida, a cabana, esse cara vai alcançar a cabana, tá, eles só conseguem acertar, se eles estiverem no mesmo nível, mas só que a cabana é alta, a cabana tem 2 de altura, aí me quebrou, tá, se eu vier com ela pra cá, eu consigo dar aquela travessão, nesse maluco aqui, mato, consigo atravessar pra cá, consigo atravessar aqui, preciso, preciso, tá, ganha mais um espacinho, né, ganha mais uma movimentação pra frente, mano, as vezes as skills dela são muito fortes, ela é um absurdo, e ainda dá pra vir pra cá ainda, e meio que proteger essa área, nossa, se eu conseguisse chegar aqui, eu ainda sincronizar pra matar esse cara, esse maluco não acerta nada aqui, nem esse aqui, eu vou vir pra cá, dei a volta com ela em 2 turnos, será que é forte? agora eu tenho que matar esse maluco, hum, vamos pensar aqui, se eu der um salto aqui, eu consigo acertar aquele maluco ali, e ela junto, só que se eu movimentar ela pra cá, eu ganho skill, esse cara morre, e ela ainda pode dar mais um tiro, que não adianta muito, porque esse cara aqui tem 9 de vida, deixa eu ver onde é que ele pode ir, é, aqui ele não acerta os 2, ele só acerta a distância, se eu vier pra cá, eu consigo pular pra trás desse maluco, pulando pra trás dele, será que eu consigo atravessar com a moto, e eu uso a skill, não, se eu atravessar, ela perde a skill, né, droga, eu acho que aqui não tem muito o que fazer, eu preciso proteger a cabana, esses caras aqui, nenhum deles acerta, esse maluco aqui é o perigo agora, o sniper a gente viu que ele foca na cabana, então vou fazer o seguinte, vou fazer isso mesmo, vou travar o caminho, eu vou vir com ela pra cá, é, pode ser, e aí eu uso ele pra dar o salto ali no meio, ele sincroniza com ela, e mata o cara, é, e aí eu fecho o caminho com o tarman, perfeito, ok, deixa o cara tá com duas provocações, regeneração, porque ele usou uma habilidade, é, e eu voltei com ela lá pra cima, não sei porquê, vou colocar ela no caminho aqui, hum, a Phil ainda tem a habilidade dela, e ela ganha mais uma ação bônus, talvez eu possa entrar na frente daquele cara ali, ó, eu uso a co-cultura nela mesma, certo, boost a co-cultura, eu não recebi uma ação bônus, ah, mas eu tô sem adrenalina, o máximo que eu posso fazer é vir pra cá, esse cara ficou com quanto de vida, eu mato ele, eu mato esse cara aqui, ó, rapaz, a bichinha é forte também, se souber usar, pronto, todo mundo encerrou o turno, é que eu queria conseguir a segunda missão, mas acho que não vai dar, ele vai atacar a, é, filha da mãe, droga, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, ok, esse tem quanto de vida, 9 de vida, o Tarma consegue vir pra cá e sincronizar, já zera, apesar que se o cara descer aqui, ele acerta a cabana, né, acertar aqui já mata, o calibre 12 também não mata, o pulo, também não mata, e com a moto, também não mata, ela teria que dar o tiro dela também, pra matar, é, eu não posso deixar aquele cara passar aqui, não, tem que usar eles como escudo, vou vir pra cá então, pego a cobertura, assim, se eu der o pulão aqui, é, não daria pra pegar os dois mesmo, aqui ó, acerta a cabana, daqui de cima também, aqui a cabana tem dois, o que me ferrou, foi que aquele sniper que tava aqui, ele conseguiu dar um tiro na cabana, aqui ó, foi isso que quebrou minhas pernas, é, tá, tiro com o calibre 12 aí, pronto, aí a Eri, a Eri não, a Phil, né, esse cara tem que, esse cara tem que, ela mata ele, pra não deixar ele descer, o outro não consegue chegar lá, vai sincronizar, mas vai tomar o dano, peraí, então vem pra cá, bate-se aqui numa só, não precisa ter gastado, podia ter dado ataque normal, é, ela acerta esse maluco, lá em cima e mata, só porque ela é forte, por causa disso, e ainda tem mais um de dano, por causa do Raptor, e ainda tem mais um movimento, vem pra cá, pra proteger, encerra o turno, caramba, perdi 3 de vida, mais por causa daquele sniper, não acreditei que o sniper iria, o loco, esse maluco escondido aqui, vai cair mais alguém, o cara caiu atrás do cara, tem aquele pulinho macetoso, o pulo tá no lugar exatamente, onde eu não pego os dois, e a moto, também não pega, porque tem um buraco aqui, bom, ela consegue, se ela vem pra cá, ela faz um estrago, faz essa arma aqui, aí sincroniza e mata, assim, beleza, só que eu não tô contando, porque eu sou outro maluco aqui atrás, esse cara aqui, eu tô desacreditando dele, porque eu fiquei na linha de tiro dos dois, desse aqui, e desse aqui, tem que matar agora, os dois, se eu me movimentar pra cá, eu consigo adrenalina, eu faço uma ação bônus, peraí, então eu venho pra cá, esse maluco tem quanto de vida? 5, exatamente o que tem na metranca dele, vamos fazer assim, eu venho pra cá, certo, aí eu ganho uma ação bônus, fazendo acupuntura, assim, certo, aí eu movimento, hum, não deu, peraí, dá sim, porque ele tem que sair daqui, ele vem pra cá, 5 de dano, nesse maluco aqui, perfeito, essa mina, vem pra cá agora, e mata aquele maluco ali em cima, easy peasy, perfeito, e anda sincronizado, e, 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 saiu o turno, o maluco vai acertar a cabana, provavelmente, não, não, easy, nem sei por que caiu os inimigos ali, é, não foi tão easy assim, não foi tão easy assim, recrutar deve ser fácil, quando idiotas são seu público-alvo, a Eri ganhou mais experiência, perdi a recarga, mas tudo bem, primeira vez que eu perco, eu tenho uma recarga, é, acupuntura 2, gasta menos, adrenalina, e a distância fica maior, esse é forte, esse negócio, hein, mano, nossa, ela dá um, uma sobrevida pra ela, vou pegar o boost de acupuntura, o que que é isso aqui, caçador de inimigo, causa 3 de dano, até 3 alvos separados, dentro do alcance, interessante, mobiliza uma isca explosiva, de nível 1, na casa alvo, quando é destruída, causa 5 de dano, a unidades adjacentes, é exclusivo dela, isca explosiva, eu vou pegar esse aqui, caçador de inimigos, certo, e agora, vamos para o boss, mas eu tô com medo desse boss aqui, demorar uma meia hora, pra terminar, porque essa tela foi de 5 turnos, né, ele não sabe qual é que é, desse boss, então, vamos deixar pro próximo episódio, a gente se vê lá, valeu, falou, what's in the end, again and again,